Eu fiz esse vídeo em 23 de maio de 2021, em táxi, guerreiro, por volta da meia-noite. De um conhecido hotel próximo, a mágica cidade de Itáxi, escutando a música, apreciando algumas luzes no lado esquerdo da cidade, que só são perceptíveis através de uma visão noturna, dentro de uma câmera, sai o Nyx Aurora Pro. O que eu quero deixar muito claro é que muitas vezes, eu mesmo, a vezes, vídeos que tenho chegado a ver, que penso que estão atrás de uma janela, é o que quero que vean, estou no balcão, aqui está, está meu telefone tirado, aqui está a ventana, e esses objetos estão aqui, ou seja, aqui não há, não há vidrio, de nada, de nada, de nada, de nada, nada, de nada. Porque depois penso que são reflexos de vidrios, de alguma luz interior, que seguramente há de existir vídeos assim, mas essas luzes não são parte de um reflexo. Estão a muitos quilômetros de distância, e já têm um tempo de distância, e já têm um tempo de distância, e únicamente se observam com a visão nocturna, com o recambio, E aí está, para enfocar, com o recambio, o espectro, o espectro, não há nada, o cambio o espectro de novo, e aí está. E aí está, mas quando eu, aqui na tela da câmera, trato de que se vea algo, não se vê nada, não se vê nada. E aí está, aqui está, aqui está, a outra pantalla pequena, quando eu regreso a imagem, aí siguen as altas. E aí está, aqui está, tudo normal, aqui. Obrigado. 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 Aqui está TASCO, e aqui está o ponto onde, ayer, eu estava vendo essas luzes. Com a mesma câmera, Xionix. Cambiamos o espectro. Objeto brilhante muito perto, acima da vizinha. Movendo-se sem esforço, sem asas, motor ou qualquer coisa. E eu tenho um clipe disso. Ao fundo você pode ouvir os trabalhadores fazendo os telhados dos meus vizinhos. Com um compressor de ar e pistolas de prega. E outro vizinho cortando a grama. Foi em linha reta e desapareceu antes que eu percebesse. O que é que é que é? O que é que é? Eu testemunhei esse grande objeto tic-tac branco. Que tinha a forma de um arco no ar. Cerca de 10 graus acima do horizonte. Enquanto dirigia. Eu segui o objeto com uma casualidade pelos próximos 10 quilômetros. A caminho de uma entrevista de emprego. Eu parei e gravei um vídeo. Porém não consegui parar e perder tempo. Alguns momentos antes de o objeto passar pelo horizonte. Ele cintilou para mim. Como prata brilhante à luz do sol. Isso realmente me empolgou. Porque eu estava viajando muito devagar. E agora eu sabia que era metálico também. Eu não sei o que é. Mais de 12 esferas brilhantes. Movendo-se aproximadamente do norte para o sul. Havia muito pouco vento. Nenhuma cobertura de nuvens. Dia quente e ensolarado. Elas estavam se movendo esporadicamente para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo. De uma maneira quase divertida. Pude vê-las por cerca de 15 minutos. Até perder de vista. Quanto mais elas se moviam na direção do sol. Mais difícil era vê-las. Meu namorado também testemunhou. E aí Amém. 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 Amém.